Sempre se falou que o brasileiro é um povo empreendedor, mas que na verdade ele empreende por necessidade. Esse quadro vem mudando nos últimos anos. Cada vez mais vemos crescer o empreendedorismo por oportunidade, ou seja, aquele que é planejado e estruturado. Vamos ouvir a análise que o Mauro Miyaguchi, consultor de empresas, faz sobre os nossos cases e as oportunidades que eles abraçaram. Eu acredito que a oportunidade está para todos. Poucas pessoas conseguem enxergar a oportunidade e muito menos conseguem aproveitar essas oportunidades de fato. Como é que quer dizer isso? Por exemplo, você tem uma oportunidade, porém você não faz com que isso seja viabilizado, ou seja, não tem a iniciativa de viabilizar aquela oportunidade. Então eu costumo dizer que a oportunidade sem a iniciativa, ela simplesmente gera uma frustração. Sempre falar, de repente, que gostaria de ter feito algo ou fica olhando para o que as outras pessoas fazem e de repente criticam o que as outras pessoas estão fazendo. Então o mais importante não é ter a oportunidade, é ter a iniciativa de fazer com que essa oportunidade seja realizada. Se você tem a noção já clara daquilo que você quer, você só vai aproveitar as oportunidades que levam a esse caminho de sucesso, ou seja, de montar o seu negócio, de empreender. Oportunidades, ela está aí sempre disponível. E o pior é que quando você chega num momento da sua vida onde bate um determinado desespero, geralmente você não consegue enxergar as melhores oportunidades. Falo isso porque a melhor hora de você montar o seu negócio é quando você está mais tranquilo para você pensar exatamente aquilo que você quer. Se não, vai acontecer de você montar um negócio não daquilo que você quer, mas daquilo que o mercado, de uma certa forma, está te pressionando a montar. Uma coisa que chamou muita atenção, Thiago, foi a questão da sociedade do Vanderlei. Ele comenta que dois médicos, ou seja, os dois sócios dele estiveram fora do país buscando uma forma de aliar a questão de tecnologia com a questão de medicina e surge aí uma grande oportunidade, ou seja, essa oportunidade só foi vista pelos sócios porque eles estavam preparados, eles estavam à procura de algo. E o que exatamente eles estavam procurando? Algo que fosse viabilizar a questão da saúde, da medicina com a questão de negócios. E aí, casou-se de uma forma muito sinérgica. As oportunidades surgem para quem sabe o que quer, mas não adianta só saber o que quer, não. Você tem que ter garra para ir lá e realizar. Os protagonistas do programa de hoje são um exemplo claro disso. E eles estão aqui para contar para a gente quais serão suas próximas oportunidades. Tudo bem, Cazu? Tudo bom, Tiago. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Tiago. Obrigado por vocês terem vindo até aqui. Agradeço bastante a participação de vocês. Nós agradecemos. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. E aí, para onde vocês estão direcionando o olhar de vocês hoje? No nosso segmento específico, Tiago, nós estamos sempre ligados em biotecnologia e sempre na parte de pesquisas. Então, a cada momento, a cada passo que é criado, a gente está introduzindo isso no nosso negócio. A gente precisa sempre estar à frente dos negócios, que a gente continua antenado para que a coisa continue andando. E vocês, Cazu, como é que está lá? Nosso desafio agora, Tiago, da AutoShine, por ser um produto de consumo, é a distribuição, é a pulverização. Fazer com que os nossos produtos consigam chegar no Brasil inteiro, o tamanho do Brasil. Esse é o nosso grande desafio daqui para frente. É, esse é um grande desafio mesmo. E agora, vocês não cansam de ficar procurando oportunidade? Não está na hora de parar e falar assim, está bom aqui, vou me aposentar? Como é que é? Essa antena tem que estar sempre ligada, é isso? Tiago, não existe ninguém que consiga ficar parado o tempo todo. Se você ficar parado, as coisas passam por você e você fica para trás. Então, na verdade, você tem que cada dia é ir mais à frente. O desafio é cada dia maior. E aí, Cazu, como é que é lá na AutoShine? Com certeza. A concorrência também está bastante ligada. Então, a gente está sempre, o nosso desafio é estar trazendo coisas inovadoras, estar à frente, despertar o interesse do consumidor. Esse é a nossa conquista, o nosso grande desafio. E isso realmente não faz a gente parar. Como é que vocês estão olhando aí o mercado para o futuro? Como é que está o teu negócio aí, Vanderlei? O nosso negócio, especificamente, como ele é muito rápido, quer dizer, a parte em termos de tecnologia é muito rápida, mas ela demora um pouquinho para ser introduzida no mercado, nós ficamos antenados com isso para que a gente traga com os nossos sócios regionais toda essa alta tecnologia para que possa criar um diferencial contra os nossos concorrentes. A concorrência não para, ela está sempre avançando e a gente tem que estar sempre à frente. O Cazu comentou sobre a rede de distribuição, realmente foi um dos nossos primeiros desafios e a gente conseguiu tampar esse buraco, conseguiu corrigir esse negócio, trazendo pessoas que já eram do nosso relacionamento e que já sabem tocar o negócio. Por isso a gente conseguiu ramificar o Brasil aí muito rápido. É, nenhum negócio existe sem pessoas que façam ele existir. De forma alguma. E vocês, Cazu, como é que é o próximo desafio? Você falou da distribuição, como é que vocês estão olhando o mercado no futuro? A nomeação de distribuidores, revendedores autorizados, é um processo que já foi iniciado, a gente já tem 14 anos no mercado, mas a gente está sempre acertando cada vez mais, entendendo bastante o que o revendedor está precisando, mas o mais importante, o desafio nosso maior é entender o nosso consumidor final. Ele mudou bastante, basta ver hoje os grandes centros urbanos, mas a gente tem uma oportunidade muito grande, o número de carros que está chegando no mercado é muito grande. É, o mercado está inteiro aí para ser conquistado. Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês dois. Foi muito legal esse nosso bate-papo e espero que a gente se encontre por aí de novo, que vocês possam trazer mais oportunidades aqui também para a gente. Com certeza, não podemos parar. Tá bom, obrigado. Com certeza, obrigado, Tiago, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E eu também não poderia deixar de ressaltar que o Atitude BR é um exemplo de empreendedorismo por oportunidade. A oportunidade de levar até vocês informação e inspiração. E nós estamos aqui exatamente para isso, para dividir com vocês as experiências de quem já empreende e tem a atitude necessária para não deixar a oportunidade escapar. Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, visite o nosso site no www.atitudebr.com. E se você quiser falar comigo, me manda um e-mail no contato arroba-atitudebr.com. Eu sou o Tiago Aguiar e espero vocês na semana que vem, nesse mesmo horário aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Este programa é patrocinado por A velocidade da classe 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 da